É o Díder Pereira, anjo não! Ela não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver o Pereira que ela quer sentar Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver o Pereira que ela quer sentar Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Chega o final do ano Vê os mano passando Ela vem se jogando com a p... Fiscando Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Ela passa de sainha e dá tchau pra zinca Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver o Pereira que ela quer sentar É o Díder Pereira, anjo não! Ela não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Ela não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver o Pereira que ela quer sentar Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver o Pereira que ela quer sentar Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Vai Maria, vai! Vai Maria, gasolina! Chega ao final do ano Chega ao final do ano É o Díder Pereira, anjo não! Chega ao final do ano Obrigado.